Dados do Sebrae de 2012 mostram que o país tem mais de 650 mil micro e pequenas empresas no setor industrial. Para estes negócios, a venda de produtos e serviços para outros países ainda é um desafio. Por isto, diminuir as fronteiras entre os empreendedores brasileiros e o mercado internacional é uma das metas da nova diretoria do Sebrae. Preparar as empresas brasileiras para exportar de maneira simples é o que eu acho que o Sebrae pode dar uma grande contribuição. Eu acho que a gente tem que preparar todas as empresas de todos os setores para que o mercado externo seja visto como uma solução para o desenvolvimento, para a capacidade das empresas, para a inovação das empresas. Entre as medidas para fazer a diferença junto às pequenas micro indústrias, o Sebrae vai ter disponível uma verba de mais de 70 milhões de reais. Os recursos vêm da parceria com a Confederação Nacional da Indústria. A intenção é oferecer cursos aos empresários e aumentar a produtividade. Outra meta é debater a legislação do setor. Eu tenho certeza que nós com o Sebrae faremos uma grande parceria. E essa parceria tem acontecido na sua plenitude. Pela conquista de uma nova legislação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto